Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Grazi Cosméticos Já deixa like, já se inscreve no canal, porque história boa é história pra ser contada e comentada Gente, olha só o que saiu na exame do dia 27 de abril, publicado em 27 de abril E olha só, e voltou a informação, né? O que aconteceu? O perfume fora de linha da Boticário Ele foi feito em unidades especiais pra uma mãe que perdeu o filho devido ao Covid-19 Gente, eu fiquei chocada e tocada com a empresa Esse perfume tem cheiro de mãe, dizia Alexandre Terra Morto pelo Covid-19, a sua mãe Wanda O perfume fora de linha voltou a ser feito para homenagear a mamãe Wanda, né? Então ele tem uma embalagem especial O perfume era o Anette, tá? Que inclusive, o Krisner, né? Que é o gerente lá, Miguel Krisner, fundador da marca do Boticário Que enviou alguns frascos do perfume, feitos especialmente para a dona Wanda Junto aos frascos de Anette, foram escritos o nome de Wanda E no verso, escrito em memória de Alexandre Terra Krisner ainda enviou uma carta de próprio punho Querida dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que o perfume Anette tem nas suas memórias Resolvemos com o apoio da equipe da fábrica fazer algumas unidades dessa fragrância especialmente para você Queria te contar que esse perfume especial, Anette, é a minha primeira filha E que o perfume foi criado em ocasião do seu nascimento Gente, o Boticário foi eleito como marca de perfumaria preferida na pesquisa das marcas mais admiradas em estilo na vida casual brands Promovida pela casual com os leitores da Exame Para Gustavo Frugges, diretor de comunicação da marca Ele diz que somos a marca que fala de amor pelas pessoas e suas histórias pelo produto e pelo planeta O Boticário dissemina o slogan Onde tem amor, tem beleza Gente, quem não foi tocada com essa história? Eu aqui fiquei encantada, muito feliz mesmo Quem entrou em contato com o Boticário foi a Karine Leão Que viu a mãe chorando com o frasco de perfume na mão Relembrando a ligação da mãe com o filho E entrou em contato com o Boticário Para eles, né, ver se tinha algum estoque Gente, é muito, muito linda mesmo, né? Você tem alguma história sim? Quer contar aqui para a gente? Gente, então escreve aqui nos comentários Ou manda um zap para a gente Os nossos contatos estão todos aqui na descrição do vídeo Gente, muito obrigada por compartilhar Muito obrigada por se inscrever Muito obrigada por curtir Sejam muito bem-vindos vocês, clientes, né? Clientes novos, seguidores novos A gente está fazendo o máximo para ter a maior informação possível para vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço e um beijo perfumado para todos E eu vejo vocês